Aumento de limite para R$ 4.250 através do WhatsApp. Será se isso procede, galera? Então, vem saber comigo todo o passo a passo nesse vídeo. Mas antes, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo se você se interessa no assunto referente ao mercado pago, tá bom? Como o cartão de crédito e também o mercado crédito. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, alguns dias atrás falei a respeito do aumento de limite no cartão de crédito e mercado pago através do WhatsApp onde o atendente informava ao cliente que tinha um valor disponível pré-aprovado. E como mencionei no vídeo, era apenas mais um golpe. Muitas pessoas não sabem, mas nesses dias aí que tem muitas promoções principalmente agora, chegando o dia das mães aparece muitas pessoas dando golpe através do WhatsApp através do Twitter e também através do Facebook. Então, fique ligado aqui nesse vídeo. Se você não conhece nosso grupo de WhatsApp do canal Silveira CX vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entrar e participar juntamente conosco tirar suas dúvidas e agregar o seu conhecimento. Lá tem várias pessoas que podem estar te ajudando a tirar suas dúvidas. Então, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Bom, galera, e esse print estava lá no nosso grupo de WhatsApp onde um colega compartilhou e vou te mostrar agora qual foi a mensagem que o suposto atendente do mercado pago enviou, galera. Então, preste atenção nesse vídeo e já deixa muito like e não se esqueça também de estar compartilhando com quem tem conta no mercado pago e cartão de crédito, ok? Aí está na tela, galera, a mensagem que diz o seguinte Prazer, sou atendente César Rodrigues Aí tem o número aí do CPF E aqui abaixo a mensagem fala o seguinte Estamos entrando em contato através do seu contato cadastrado em nossa plataforma do mercado pago Olha aí, galera Eles pegam o contato da pessoa e informam que esse contato está cadastrado na plataforma do mercado pago Aqui mais abaixo, ele fala o seguinte Para tratar de uma liberação de crédito e limites no valor de R$ 4.250 pré-aprovado Olha aí, galera Já está pré-aprovado o limite desse cliente, né? Através do WhatsApp, pessoal Então, fique ligado aqui mais abaixo Aqui abaixo, ele continua falando Para clientes nível 3 para cima e outros níveis Por favor, consultar o nosso atendente Disponível para clientes com mercado crédito ativo Oferta do ano Você foi sorteado E estamos disponibilizando uma consulta Olha aí, pessoal Nada a ver essa mensagem, né? E muitas pessoas acabam caindo nesse golpe pelo simples motivo de estar esperando o tão sonhado aumento de limite no cartão mercado pago E muitas das vezes por fornecer as informações acabam caindo no golpe E qual é esse golpe, galera? Eles vão pegar os seus dados e em seguida vão entrar na sua conta e transferir todo o seu limite do cartão de crédito para outra conta e também o seu mercado crédito se você estiver disponível e ainda mais se você tiver algum valor disponível aí na sua conta corrente esse valor também pode estar desaparecendo Então, fique ligado Fique muito atento porque o mercado pago de forma alguma vai comunicar aumento de limite através de WhatsApp, né? Vocês percebem aqui na mensagem que de forma alguma ele fala para a pessoa ir lá no aplicativo, ok? Aqui, ó Ele falou o quê? Para clientes nível 3 para cima e outros níveis Por favor, entrar em contato com o atendente Olha aí, galera O certo, pessoal era ele direcionar o cliente para o aplicativo do mercado pago, ok? E não apenas falar que através do atendente ele estaria fazendo esse procedimento E a respeito desse limite aí de 4.250 pré-aprovado ele também já deveria direcionar o cliente para o aplicativo informando que lá no app estava disponível o pré-aprovado Outra análise aqui, pessoal desse perfil Vocês podem ver é o número, né? Que é a 0 operadora 11 que é de São Paulo Vocês podem ver que não é uma conta verificada, né? Como falei no vídeo anterior a conta verificada tem aquele selo verdinho do lado do número E até a foto de perfil, pessoal Vocês percebem que não tem, né? Está sem foto Então, de forma alguma o mercado pago vai entrar em contato com você dessa forma Ah, Silveira Mas como é que eu faço para saber é que é o mercado pago realmente que está entrando em contato comigo Muito simples, pessoal O mercado pago só vai entrar em contato se o cliente abrir o chamado e em seguida ele retorna Por exemplo lá através do app você pode estar entrando em contato através da ligação através do WhatsApp e também através de mensagem via e-mail Como falei também anteriormente a mensagem via e-mail demora até 24 horas para ser respondida e a ligação através do seu número ou do WhatsApp demora cerca de 5 minutos Você entra em contato e em seguida após 5 minutos o mercado pago vai estar te retornando e tirando suas dúvidas Então, esse é o único meio de entrar em contato com o mercado pago Então, pessoal vou resumir aqui esse vídeo como vocês puderam perceber aqui foi mais uma tentativa de golpe em um dos clientes mercado pago Então, fique muito atento Nunca forneça seus dados através do WhatsApp Facebook Twitter e outros Sempre que você tiver alguma dúvida procure entrar em contato com o suporte do mercado pago e informar a mensagem recebida Lá eles vão te dar a direção de como está procedendo com esta situação Bom, pessoal me conta aqui abaixo nos comentários Você recebeu aumento de limite no cartão de crédito por esses dias ou algum aumento no mercado crédito? Comentem aqui abaixo E vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Can't move on till I let go Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON